Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o dia que nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora. Da nossa liturgia é festa, por isso que hoje nós utilizamos a cor branca. O texto da primeira leitura se encontra lá em Miqueias, capítulo número 5, versículos de 1 a 4, que diz assim Assim diz o Senhor, tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os mil povoados de Judá, de te há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem em tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe derá luz. E o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra. E ele mesmo será a paz. Amados irmãos e irmãs, esse texto de Miqueias pode gerar muita dúvida na mente de muitas pessoas e eu quero te ajudar a esclarecê-lo melhor. Primeira coisa que você precisa saber, a sua atitude de curiosidade mesmo, é que o profeta Miqueias é um profeta de uma família muito humilde. Ele reside num campo. O texto desta leitura se encontra naquele que seria uma espécie de oitavo oráculo de dez oráculos que tem dentro deste livro. E o foco aqui é sobre esperança. Tudo começa quando o profeta começa a falar, então, sobre Belém de Éfrata. Ele diz que ela é pequenina entre os mil povoados de Judá. Isso porque lá no livro de Números tem uma lista de cerca de mil cidades mesmo. E Belém não é citada, porque ela é tão pequena. Ela é praticamente desprezível naquele contexto. Mas é interessante que dessa cidade tão pequena, segundo nós vemos aqui, diz que vai sair aquele que vai dominar Israel. E aí a gente pode começar a se perguntar o seguinte, quando o profeta escreve, ele já sabia exatamente de quem era Cristo, de quem era Maria? A resposta é não. Esse livro aqui foi escrito cerca de 600 anos antes de Jesus vir ao mundo. O profeta está escrevendo no seguinte contexto. O povo de Deus estava vivendo a dinâmica do exílio da Babilônia. E nesse contexto, eles acabaram sentindo que Deus os havia abandonado, como acaba falando no versículo 2. O exílio babilônico foi justamente o momento que o império babilônico invadiu a região, ali de Jerusalém, em cidades circunvizinhas, e acabou levando um povo, uma parte do povo que ali residia, para a Babilônia. Então o povo sentiu como se Deus os houvesse abandonado. Por isso que fala isso no versículo 2. Só que esse abandono, ele tem um tempo. Ele não é eterno. Isso porque aqui fala que, em certo momento, uma mãe vai dar à luz. Lá no livro de Micael, no início do livro, fala também de uma mãe. Só que essa mãe, automaticamente, é ligada à dinâmica do Monte Sião. O Monte Sião era justamente o nome da montanha a qual Jerusalém estava construída em cima. E agora você deve estar começando a entender que mãe é essa. A mãe é a igreja. É o povo de Deus. É Israel. É, de fato, quando o povo de Deus acabar gerando frutos de conversão, esses são os filhos do povo de Israel, quando eles, de fato, acabarem se convertendo, voltando o seu olhar para Deus, quando eles buscarem ter vida nova, que, com efeito, é que o resto de seus irmãos se voltarão para os filhos de Israel. Ou seja, esse resto, que depois de um tempo vai ser visto que o povo que esperava, de fato, nas promessas do Messias era o resto de Israel, esse povo vai, então, se converter. E aí, depois, vai colocar a dinâmica de apacentar com a força do Senhor, com a majestade, e por aí vai. Só que aí, é claro, você pode se perguntar o que é que esse texto ilumina a festa da Natividade de Nossa Senhora. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando, nesta sexta-feira, o nascimento de Maria. E por que é tão importante, né? Claro, o texto de Micael já é escrito num outro contexto. No contexto da Igreja, que precisa gerar frutos de vida nova, que precisa mudar de vida para, então, ser essa dinâmica da mãe que dá aos filhos. Mas, é claro que Maria, também, obviamente, ela como ícone da Igreja, como imagem da Igreja, ela é aquela que, por excelência, entendeu o que é dar essa luz, o que é dar frutos de conversão. E os frutos de conversão de Maria vieram através do seu sim. Nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora porque nós entendemos que, desde a eternidade, Deus sonhou com Maria. Que, desde a eternidade, Deus já preparou Maria para que ela pudesse dar o sim mais convicto de toda a história. Nós celebramos o nascimento de Maria porque a gente já entende que a salvação já começa a ser praticamente germinada diante do seu nascimento, no contexto de que aquela que daria o sim e futuramente seria a mãe do Salvador, já estaria em vida. Por isso, nós celebramos isso. Eu trago uma reflexão para a gente, então. Maria nos ensina a viver uma vida inteira, inteira, inteiramente dedicada a Deus. Maria nos ensina também como gerar frutos de conversão, como ter uma vida nova sempre. Será que a gente está buscando a mesma coisa? Que nós olhemos para Nossa Senhora e aprendamos com Ela a ser completamente disponíveis para a graça de Deus. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã, que a Virgem Maria interceda por ti. Eu te aguardo daqui a pouco às sete horas da noite para o estudo do Evangelho também desta festividade. Até já!